Quem por amor se perdeu Não chore, não tenha pena Quem por amor se perdeu Não chore, não tenha pena Ainda das santas do céu Fui Maria Magdalena Desse amor que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder tornar santa Quem por amor se perdeu Jesus só nos quis mostrar E o amor não se condena Por isso quem sabe amar Não chore, não tenha pena A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu Fiz da maior pecadora Uma das santas do céu De tanta que pegou Da maior a mais pena E de tanta que pegou Da maior a mais pena Foi aquela que mais amou Foi Maria Magdalena Aquela que mais amou Foi Maria Magdalena A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora